Kombucha é uma bebida fermentada extremamente probiótica, porque contém ali, né, naquele processo de fermentação que aquela bebida sofreu por leveduras e bactérias, né, normalmente presente num conjunto de leveduras e bactérias que a gente chama de scube, né, que é a origem de tudo isso. E a gente pega, faz uma infusão, né, de chá, chá verde ou chá preto, e a gente faz essa infusão e a gente coloca esse conjunto de bactérias e leveduras pra fermentar. E claro que pra fermentar, pra alimentar essas bactérias, a gente precisa colocar um carboidrato, que esse carboidrato vai, né, transformar, vai se transformar nessa bebida fermentada, que nessa bebida a gente vai ter uma quantidade interessante de elementos, de bactérias boas, né, que a gente chama de probióticas, né, de bactérias probióticas importantes, interessantes, e a gente tem o efeito de equilibrar nossa microbiota intestinal, né, normalmente tem um efeito regulador, eu acho que é bem importante. Tanto o chá verde quanto o kombucha, quando a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, a gente consegue, né, resultados bem interessantes, né, com pequenas estratégias aí.